Olá, boa noite. Aqui é Denise Muth, da TV R-Design, entrevistando hoje Oru Ansudar, diretamente de Lisboa, e nós vamos falar sobre processo criativo. Vocês não têm noção... Gente, eu esqueci de novo de cortar aqui. Espera aí, espera aí. Só um minuto. Pronto. Toda vez eu esqueço de fazer isso. Oh, meu Deus. Vocês não têm noção da conversa, aonde nós vamos navegar. Oru, vou te dizer uma coisa, eu estou super feliz, porque antes mesmo de começar, Zilamar já está aqui, Belizio já está aqui. Bem-vindo a todos vocês e bem-vindo, Oru, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. E vamos agora, então, a essa aventura de juntos tentar descobrir coisas importantes sobre o processo criativo. É isso aí. Val, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história, como tudo aconteceu. Bom, eu vou tentar me deter bastante ao assunto, mas, a princípio, para me apresentar, eu sou biólogo de formação, botânico, com especialização em botânica. Eu costumo dizer que comecei a pintar como todo mundo, com cinco anos de idade, porque é quando todo mundo começa a pintar no jardim de infância, só que eu continuei e muitas pessoas pararam. Então, isso deu para mim uma certa estrada de desenvolvimento em relação com a pintura. Mas eu nunca me interessei na pintura enquanto uma condição social, enquanto representar a pintura, enquanto me entender como pintor. Eu nunca me pensei assim. Isso aconteceu por convites de pessoas que viram no meu trabalho com algum valor, alguma conspicuidade, alguma coisa interessante. De modo, através desses convites, eu cheguei a ter um ingresso na pintura sendo entendido como uma pintura criativa, uma pintura que apresenta um jeito próprio de fazer. E eu comecei, então, pintando, digamos, a primeira exposição com Jain, em 97, com quase 30 anos de idade, quando eu fiz uma primeira exposição no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, em Santa Tereza, Rio de Janeiro. E lá foi que eu me vi no meio de um monte de trabalhos com várias significações e coisas que eu nem tinha imaginado que tinha feito. Fui um pouco pego de surpresa. Então, comigo, o processo foi assim. Depois disso, eu tive uma relação com certa força de mercado na Suíça. E, depois disso, disse aquele não juvenil que se faz, aquele não rebelde que a gente faz, às vezes porque passa a ter, por esses favorecimentos, um rei na barriga, às vezes porque... Mas, enfim, você diz assim, não, eu vou conseguir as coisas do meu jeito, pela minha própria maneira. E, com isso, você rompe um pouco com o status quo das relações da sociedade e cria um... todo um processo de aprendizado e reestabelecimento daquela condição que, de certa maneira, lhe foi dado originalmente. é por isso que, então, eu vejo a questão do processo criativo com muito carinho, assim, como sendo uma coisa muito significativa para que possa, através do entendimento do processo criativo, a pessoa, digamos assim, ter uma relação mais viva, mais rica com o mundo tal qual ele é, as pessoas como elas são. E, falando nisso, muitas pessoas têm dúvidas em relação ao processo criativo, voltado a ideias, a criar elementos, a desenvolvê-los. O que você tem a dizer sobre isso? Eu gosto de começar, quando eu vou falar de um assunto ou pensar um assunto, eu gosto de pegar a palavra que me foi apresentada e olhar para ela e pensar o que eu entendo por processo, o que eu entendo por criativo. Depois que eu faço isso, geralmente eu faço isso por minha conta própria, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, eu, então, recorro ao dicionário, sobretudo um dicionário etimológico, no sentido de resgatar qual foi a evolução daquele termo dentro da história, dentro de um determinado limite. Também não faço disso um aprofundamento de um grande estudo tal. Mas faço esse aprofundamento e verifiquei que processo é uma palavra que, desde sua origem, quer dizer bastante o que eu entendo hoje em dia e que talvez muitas pessoas entendam, que é uma sucessão de fatos, de acontecimentos, de episódios que levam à concepção, que levam ao aparecimento de algum resultado. Isso seria um processo. Então, por exemplo, você mistura uma tinta com outra e põe sobre uma superfície tal e rastra-se que você obtém uma determinada textura. Então, aquela textura que você conhece, você obtém por essas etapas e esse procedimento. Então, o processo, eu acho que, para a maioria das pessoas, já é mesmo isso. não é uma palavra que ganhou grandes diferenças de conotação através do tempo. E criativo já também inclui uma questão de tempo desde a sua origem, mas ela é como que se esse decorrer fosse, as etapas fossem movidas por um, contivessem um certo mistério. Então, a pessoa não consegue entender bem o que se dá e resulta no aparecimento de uma coisa que, portanto, é surpreendente, porque não se entende bem o que aconteceu para levar aquilo. E daí se entende o criativo. Há ainda, digamos, uma vertente do criativo, a palavra criativo, na leitura oriental, sobretudo, por exemplo, no Ixing, o criativo, por exemplo, que você vai verificar que seria o elemento também de grande subjetividade e força, de onde vem, então, a luz, que é o céu, de onde vem a escuridão, que é a noite, que pode se contrapor à necessidade do dia. Então, vem toda a força do movimento que, então, reflete sobre o que seria a terra, o oposto ao céu. Então, o criativo sempre contém, eu acho que, em todos os entendimentos, através da história, essa coisa de processo, de, enfim, ações, mas essas ações guardam um certo mistério. Eu concordo. Desculpa, desculpa ter te cortado, mas é que a Zilamar está perguntando, o processo criativo pode ser, desde os primeiros, insights ou não? Eu acho que isso cabe dentro do raciocínio que você estava fazendo. Sim, eu acho bom, agora, por exemplo, essa foi, basicamente, uma abordagem para tentar falar se estamos falando da mesma coisa. Acho que sim, acho que ela tem razão. Pode, o processo criativo, ele pode se dar desde sempre. Eu acho importante focalizar o processo criativo como a ciência define no sentido da pesquisa básica, porque a pesquisa básica, eu, como biólogo, tenho essa facilidade de entendimento desse tipo de linguagem, mas eu acho que não é uma coisa muito difícil de se entender, a pesquisa básica é aquele momento em que você realiza uma experimentação que não faz muito sentido. Uma pesquisa básica, uma experimentação que resultou num dos maiores inventos que a humanidade já fez, que é a lâmpada, foi feita por Thomas Edison e aconteceu dessa maneira. Veja como é contada a história, que eu vou tentar falar da minha maneira. Ele chega na academia e apresenta um filamento incandescente, que é dois polos, positivo e negativo, agindo numa resistência que, capaz de não estourar, não dá aquele curto, ele estoura, ela fica incandescente. Quando, no estudo dos materiais, ele conseguiu obter esse resultado, ele levou à academia. Na academia, os companheiros deles, de ciência e tal, ali presentes e tal, disseram, muito bonito, mas para que serve esse filamento? Aí ele virou-se com uma resposta genial e respondeu, para que serve um bebê? E aí você vê que o bebê também é lindo, é maravilhoso, é o grande amor da vida da maioria das pessoas, mas o bebê, ele não tem utilidade, ele não serve para alguma coisa, mas é por cuidar de um bebê e dar amor a ele que você tenha aquela pessoa que cresce com essas qualidades todas que é o pensar, que é o criar, que nós estamos falando sobre, somos nós. Então, você veja só, a pesquisa básica é isso, ele um tempo depois levou aquele filamento, botou uma campânula, botou um gás lá dentro e inventou a lâmpada. Então, naquele momento que ele apresentou para a academia, não servia para nada, mas aquilo, na verdade, foi o início, assim como também foi o início dessa grande invenção, assim como também a gente sabe vários exemplos dentro da ciência, a descoberta da penicilina, que foi casual, e tal. Ou seja, os processos criativos muitas vezes passam por um certo lugar sem sentido, aparentemente, sem vínculo com o conhecido, mas despertam despertam ou trazem à luz uma manifestação capaz de nos criar uma porta de, um início de caminho, uma porta de saída para o estado das coisas. Eu acho importante, então, eu partir logo para um exemplo de um processo que eu posso exemplificar dentro da minha arte, dentro do que aconteceu comigo, no sentido da gente de criar um primeiro entendimento, porque depois eu quero falar um pouco sobre o que eu entendo nos tempos modernos que está acontecendo um certo desvirtuar, uma tendência excessiva para a busca dos resultados pela ideia do que a pureza de descobrir primeiro coisas e depois desenvolvê-las. As pessoas estão com tanta pressa, com tanta aflição, talvez tenham medo de parar um pouco e olhar o que há para descobrir, o que há para fazer. Elas talvez tenham medo de serem burras, talvez tenham medo de não serem nada. Eu acho que quem tem coragem de não ser nada, de não ser burro, ou ser burro, talvez possa, então, desse estado, dar o primeiro passo no sentido de descobrir alguma coisa. Talvez é isso. As pessoas correm muito à frente, não sei. Mas isso é um assunto que me interessa compreender, porque eu acho que nos tempos modernos o que está acontecendo basicamente é um excesso de forçação de barra, de querer chegar a algum custo num resultado que se imagina bom. Que tal descobrir o que há de bom mesmo? É uma pergunta que se faz dentro dessa minha perspectiva. Bom, o meu processo criativo, um processo criativo que aconteceu e que ficou muito marcante dentro do meu trabalho foi quando o primeiro trabalho que eu fiz eu fiz para atender na verdade a primeira eu já vinha fazendo pinturas em diversas superfícies de diversas maneiras em tecidos para pessoas que cortavam e faziam vestidos e todas essas coisas muitas vezes por troca de valores de trabalho por prestação de serviço mas muitas vezes de graça sem nenhum pesquisava pigmentos de planta me interessava mais aplicar aqueles pigmentos sobre a superfície que propriamente o resultado daquela pintura ou o que eu faria comercialmente com aquela pintura então esse desenvolvimento todo fez com que uma pessoa dissesse poxa você pinta muito bem por que você não pinta um quadro faz uma pintura numa tela e eu não tinha tido essa intenção e eu fiz para essa pessoa um desenho botânico eu já tinha já estava começando a formação dentro da área botânica e fiz o desenho botânico olhei para aquele desenho e disse bom é um desenho interessante mas também não é é é alguma coisa mas me incomodava um pouco aquela ele parecia careca parecia sem acabamento parecia que faltava uma moldura eu o que que fiz coloquei um suporte externo como o Paz Patu uma área externa de suporte e desenvolvi uma pintura mas quando eu desenvolvi essa pintura com a intenção de criar uma espécie de acabamento para aquele trabalho eu na verdade acabei desenvolvendo uma pintura que se tornou tão notória tão significativa quanto a pintura original estabelecendo uma espécie de dialogia isso já aconteceu depois sob eu na história da arte de diversas maneiras mas não com essa intenção de relacionar e manter autônomo porque eu poderia desmembrar um trabalho do outro um trabalho do outro então essa esse acontecimento levou a pessoas que estudam e que entendem dizerem para mim interessante você fez aí existe um viés chamado viés de modernidade porque você tem ali não um acabamento mas também não é uma coisa que digamos assim apaga né incomoda apaga o trabalho original não estabelece uma dialogia um desenvolvimento então na verdade você usou o trabalho original como um elemento do trabalho consequente da unidade visual que se constituiu por esse externo junto ao original então esse acontecimento me levou a pensar sobre aquilo mas não pensei muito não deixei aqui eu era vizinho do Joãozinho 30 por acaso e ele passava sempre aquela pessoa animada a pessoa enfim a grande que ele é e sempre dava aquela palavra de ânimo que bonito que não sei o que e apareceu com os trabalhos dizendo faz uma dessas bonduras lindas que você faz com o trabalho de outro imagina eu fiz o trabalho porque ele pediu tal mas eu achei aquilo tomava muito conta do trabalho eu fiquei envergonhado tava interferindo no trabalho de outro esses conflitos do autor dos direitos da paz essa coisa toda o valor humano aí eu fico naquela guerra e o que eu faço passo um verniz escuro pra aquilo ficar o trabalho que eu fiz ficar meio que apagado e virar uma espécie de moldura ele passou chegou lá pra olhar o trabalho e disse assim eu passei e vi quando você não tinha passado verniz tava lindo como é que você passou esse verniz e apagou tudo e eu então restaurei o meu trabalho pra voltar assim o que era tive a coragem por essa ânimo que ele me passou de assumir aquilo que tinha acontecido e pronto assim fiz coincidentemente um outro vizinho vem e me pede pra um patchwork um corte e postura de retalho muito bonito que a avó dele havia feito e pra que então fizesse também um externo e fiz na primeira exposição que saiu depois dessa sequência de trabalho foi eu me deparei então com uma riqueza de trabalhos com interferência de trabalhos de outros com trabalhos com externos com desenvolvimento de pinturas um monte de pintura que eu tinha feito que eu nem sabia que eu tinha feito aí foi quando eu disse assim que presente que eu ganhei da vida eu senti um presente da vida eu chorei aquelas coisas da emoção que né quando a gente é tocado por esses presentes então o que que eu penso tudo bem um presentão agora um trabalho a desenvolver a partir disso mas talvez eu não reparei que naqueles tecidos que eu pintava com pigmento pra aquela senhora tal de corte e costura tal talvez eu não reparei que ali já tinha eu pintei uma vez uma seda com um pescador assim com chapéu assim abaixado puxando uma corda que dividia com os peixes uma coisa lindíssima eu pintei aí eu tava de saco cheio de pintar aquilo pra aquela mulher de uma certa maneira porque a gente primeiro é legal até depois vira um compromisso aí eu disse assim aí eu peguei a seda caríssima da mulher peguei e joguei a tita assim respinguei a tita quando eu respinguei a tita eu visualizei tinha uma revoada de patos eu com poucos contornos assim fiz aquela revoada de patos aí comecei a fazer uma moldura também toda com alguma coisa muito orgânica muito cheia de grafismos e tal e aquilo então virou um quadro de uma revoada de patos fantástico e já era um presente da vida mas aquilo tudo eu não fui tocado como fui por essa esse processo do requadro dessa questão que eu chamo de pinacofagia pinacofagia essa coisa de biólogo usar a terminologia grego e latina eu faço pinaco em grego é quadro e fagia é comer pinacofagia pinacofagia comer o quadro porque aquilo não deixa de ser um processo antropofágico eu pego um trabalho que eu não uso ele não tem mais o valor estético o valor que ele tem puro ele passa a ter uma digestão pela influência daquele quadro externo então por isso que é um processo claramente antropofágico é esse processo de pinacofagia pinacossomia já é mais uma terminologia onde eu vou botar vários quadros ao mesmo tempo num suporte externo e relacionar eles eu não vejo a hora de pegarem a Mona Lisa lá e uma que ela não aguenta mais aquela solidão dela isso é uma brincadeira mas enfim essas coisas todas são os processos criativos agora imagina se ao contrário disso eu resolvesse dizer assim uma forçação de barra por ideia imagina se eu pegasse e fizesse uma moldura tão legal que tomasse conta do quadro partia-se de uma ideia e começasse a tentar fazer talvez eu não tivesse as habilidades a espontaneidade o silêncio necessário a graça necessária para que aquilo acontecesse como aconteceu e se tornaria talvez uma coisa forçada imposta aí para convencer os outros eu botava um monte de anúncios no jornal e aí pedia a tia que tinha um apartamento para vir de apartamento para vir de apartamento não sei o que ela pegava empréstimo no banco essa coisa que as pessoas fazem para forçar que a vida descer eu acho que é por isso que gera tanta guerra e tanta violência e é disso que eu quero falar no sentido do processo criativo não importa esse processo criativo ou às vezes a vida é muito rica às vezes a pessoa tem um processo mecânico até ah, eu fico juntando todos os azulejos não sei o que para ter uma representação de todos os azulejos não sei o que e dali eu vou fazer uma pintura que vai relacionar os azulejos ela faz de uma ideia e começa a fazer essa coleção é construtivista ela trabalha daqui a pouco um dia ela deixa cair um azulejo e quebra aí tal aí ela chora e quando ela junta aquilo tudo descobre uma saída para aquilo que antes estava sem vida acontece um acaso uma coisa e assim a gente sabe todo mundo sabe que é assim o processo criativo se não tiver se não tiver esse tempero a mais se você não se sentir recebendo um presente da vida você pergunta o que é isso porque eu tanto luto foi o que eu me perguntei até então enquanto eu não recebia esse presente eu tentei várias coisas eu gosto de música e tal mas eu na verdade fiquei muito feliz desse presente ter acontecido e surge com esse presente não uma solução mas um início de caminho que aí sim você tem que trabalhar você tem que saber apresentar saber relacionar para pensar direito quando você mostra onde mostra tem toda essa questão das relações que é a luta de todos nós encontrar os melhores meios de divulgar enfim essa luta toda agora são nesses exatos momentos é que se faz a diferença de uma trajetória quando você está se permitindo o silêncio e entende que o quebrar desses azulejos ali sim nasce uma vida e não ali é o ponto final dele é o momento que você pivota é o momento que o universo está falando olha você está seguindo você está indo você está você está forçando uma situação ele vai lá quebra tudo fala muda pivota eu estou te dando o caminho pronto agora é com você a construção e o Marcos Queiroz está te perguntando o seguinte Sudá o que tem a dizer sobre a inspiração a partir de obras pré-existentes e como se desenvolve um processo criativo nessas circunstâncias é é aí que está a pergunta por exemplo quando se diz como se desenvolve um processo criativo você está querendo saber da mágica mas o processo criativo é mágico então a gente não tem esse como agora sim você citar a obra de outra pessoa é um caminho você reproduzir a obra de outra pessoa é caminho tudo é caminho como diria aí o Fernando Pessoa tudo vale a pena quando a alma não é pequena o que eu acho que é muito importante como ela sinalizou agora nesse final de falação é que quando você entra naquela aventura você tenha essa essa brandura esse bom temperamento de ver a a a invalidade daquilo você continua vai faz a sua coleção de reproduções de repente você depara com isso meu Deus mas isso serve pra que um dia você percebe a saída porque você aceita aquelas limitações que por acaso acontecem porque muitas das vezes você pode descobrir grande alegria em trocar essa a sua habilidade e encher de alegria a vida de muitas pessoas e tornar a sua vida uma coisa porque é eu acho que a vida tá pra todos os níveis tá pra tudo é essa 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 aceitação essa como diria o Gilberto Gil essa estrela que ele fala da estrela naquela música que a maioria deve conhecer que ele diz há de surgir uma estrela cada vez que você sorrir há de apagar uma estrela cada vez que você chorar mas o contrário bem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair ou então de uma estrela cadente esse tal mistério se lançar só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim assim como sim um altar onde a gente celebre tudo que ele consentir então a estrela tem um quê de aceitação ela não tem um quê de imposição não pense você que eu tô falando aqui como um cara que tem uma aceitação e estou super resolvido eu tenho várias ambições várias coisas que me tiram essa tônica de de brilhar porque justamente também corro atrás todos nós temos isso quer dizer exceto pessoas como um Krishnamurti pessoas que chegaram a aprofundamento Krishnamurti não sei se vocês conhecem é um é um desses pensadores que que receberam uma compreensão né entraram em contato com o sagrado e é contemporâneo que viveu até aqui em 92 então então vale a pena é uma pessoa que vale a pena você ouvir e entender um pouco a natureza do pensamento acho que entender a natureza do pensamento é importantíssimo no sentido de verificarmos a limitação do pensamento porque quando a gente compreende essa limitação que tudo quer entender a gente fica um pouco mais calado e nesse calado é que a gente ouve que a gente vê que a gente escuta é nesse silêncio do pensamento não é naquela busca naquela ávida e sofrer o que não quer dizer no oposto abre não faz nada vira um um contemplador não não quer porque também seria um pensamento virar um contemplador seria uma ideia não é de certa maneira aceitar perceber a sua avidez aceitar tudo a nossa avidez a nossa insatisfação e com esse estado de aceitação é bem possível que se vislumbre uma totalidade né de coisas e gere esse caminhar essa seria a minha sugestão para qualquer um né e se tornar equânime né o Marcos Queiroz está dizendo Denise isso dá porque eu mesmo tendo bastante formação acadêmica quando estou produzindo sinto-me sempre um autodidata e deu uma risadinha é é um é um bom eu acho que é uma boa sensação né ou seja é se eu entendi parece que tem sempre aquele aquele estado de é ter que descobrir por si mesmo porque na verdade só existe isso só existe como você descobrir por si mesmo você acha até que a gente descobre por si mesmo e depois a gente vê o conhecimento como uma maneira de se consagrar ou seja você verifica que aquilo que você descobriu também já existia eu por exemplo é vinha fazendo pegava é é como é que se diz é resinas né com uma certa densidade resina acrílica e e permitia então eu fazer uma espécie de pigmentação muito leve e fazer coberturas de camadas finas pigmentadas umas sobre as outras e daí claro obtinha uma diferença do que misturar os pigmentos quer dizer verde com azul desculpa amarelo com azul dá o verde mas é diferente de você fazer uma velatura de amarelo com uma velatura de azul que também dá um verde mas às vezes é um amarelo e essa sutileza de trabalhar com a luz eu fazia isso aí eu cheguei para uma pessoa que gostou do meu trabalho e me forneceu muitos elementos de entendimento do meu próprio trabalho ela chega para mim e diz assim eu digo assim ah eu fiz aqui uma aquarela resinosa ela diz aquarela resinosa aí eu expliquei para ela o que era ela virou assim não isso daí que você está fazendo é velatura quem inventou foi moreto você entende que na verdade redescobrir as coisas não é simplesmente um caminho real porque você quem descobriu aquilo foi o moreto ele sinalizou primeiramente na história mas entrar em contato com a natureza da matéria é para qualquer um a qualquer tempo todos nós temos todas as ciências na nossa frente se tivermos o olhar vazio ouvido vazio claro você vai olhar e descobrir o que é que é aquilo e depois alguém vai te ajudar a entender que aquilo aconteceu historicamente em determinado tempo por isso que eu acho muito válido essa incursão como um autodidata que se quer dizer isso ter pureza silêncio no olhar ter descobrir as coisas que eu acho importante olha eu gostaria de apressar talvez com algumas falações que eu acho muito importante bom primeiro eu acho que deveria ilustrar com aquelas imagens um pouco do trabalho para as pessoas o que você acha Denise agora é oportuno eu acho que é oportuno o Oru vai compartilhar enquanto ele está compartilhando a tela eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui e que se vocês estão gostando deem um like coloca um clique aqui naquela mãozinha porque como o YouTube ele funciona desta forma então quanto mais like a gente tiver quanto mais mãozinha a gente tiver clicado aqui mais ele vai entender que vale a pena divulgar essa entrevista e se vocês estão gostando convida os amigos de vocês porque a gente vai estar sempre aqui no nosso canal do YouTube você está pronto Oru para compartilhar? Perfeito acho que sim vamos lá vamos ver aqui se eu consigo eu vou começar por essa imagem aqui que foi esse a primeira aquarela digamos assim que eu fiz de um desenho botânico com o intuito de ser um quadro eu já havia pintado como eu falei desde novo eu pinto várias situações mas essa eu fiz para ser um quadro quando eu olhei para esse desenho botânico eu achei é interessante mas me parece incompleto e então eu fiz esse externo aqui para esse trabalho veja que quando eu fiz esse externo dá para ouvir o que eu estou falando dá sim pode continuar que está perfeito quando eu fiz esse externo aí eu já fiquei mais tranquilo veja só esse externo não se pode dizer que é uma moldura mas também não pode se dizer que é continuação pura do outro trabalho é um diálogo e os dois tem força as duas pinturas tem força então isso surgiu assim desde o primeiro trabalho e uns anos depois de uma exposição que teve fazendo uma síntese do trabalho um apanhado do trabalho maior aí eu fiz mais um externo para ele e internalizei aquilo que ficou mais com cara realmente de moldura criando essa essa fisionomia aí essa estética aí bom isso então eu chamo de pinacófago aqui o que que são são dois trabalhos de tempos diferentes de abordagens diferentes né uma coisa um pouco mais digamos assim uma coisa mais neoclássica como esse desenho dessas margarias e uma coisa um pouco mais psicodélica né como se diz e aí aí eu depois o que que fiz criei um campo para pegar essas duas naturezas mortas que eu havia feito em momentos diferentes e criei um campo e e fiz essa essa loucura de pinturas aí e veja só então é eu chamei de pinacofagia ou desculpa de pinacossomia ou seja isso é um pinacossoma é um corpo de pinturas são várias pinturas dentro de uma unidade isol faço esse paralelo com essa coisa das células tal enfim maneira de se expressar isso aqui já é um pinacófago onde eu é o trabalho de outro autor a óleo no centro e o externo é acrílico então o que que eu fiz também eu eu crio uma relação de continuidade corte e tal e com isso tudo você obtém um unidade visual composta por dois autores que nem se conheceram e e que convivem e as pessoas a pessoa que tem esse quadro como propô prefere ter ele nós dois juntos do que nós dois separados e isso aconteceu também com autores importantes que eu não sei se eu posso falar o nome por motivos mas autores conhecidos e que eu eu fiz um externo depois fiz outro então esse trabalho são é composto por dois esse trabalho foi trocado por um trabalho meu trabalho central esse trabalho central aqui foi foi trocado por um por um trabalho meu numa exposição desculpa então é são é um trabalho composto por dois autores e quatro tempos diferentes então é um trabalho que você diz assim quem é o autor é o original lá ou é o que fez essa derivação toda no caso eu em torno tal enfim é são condições que vão criar questionamentos no sentido da autoria e da temporalidade em obra artística bom isso aqui já foi esse aqui já foi é basicamente isso aqui então deixa eu ver aqui como é que eu faço para sair é só ir lá embaixo isso vai lá embaixo enquanto isso o Marcos Queiroz está falando assim incrível tem unidade equilíbrio e passa a liberdade e segurança do trabalho obrigado Zilamar falou ah que legal as experiências é do Oru exato eu gostaria de falar determinadas questões ainda é sobre sobre porque eu escrevi aqui uma um resumo um pouco que eu entendo do que resulta esse processo e eu prefiro ler porque talvez eu tenha tido tempo de elaborar melhor esse pensamento então constitui-se daí uma ordem própria que acontece há um tempo e em um lugar onde o processo criativo e suas ações manifestas se dão eis que o processo criativo coincide com o processo de relações vivas não arbitradas ou engendradas pelo pensamento humano após a criação é que surge uma discriminação narrada na forma de processo que tenta abarcar a criação e compreendê-la ao máximo para significá-la mormente memorável dentro da história humana portanto não entendo que se possa produzir algo criativo a partir do estrito uso de conceitos e ideias do aprendizado ou da insistente dedicação pode-se trabalhar com o conceito o pensamento a ideia porém percebo que é no lapso na fresta no equívoco de um processo desse no inesperado o momento em que o novo apresenta-se e o interessante é que não há como constituir forçosamente este não lugar no pensamento pois que seria apenas mais um pensar parece-me lógico portanto que aponto para uma natureza criativa mais ou menos manifesta em cada artista não por sua capacidade ou energia mas digamos por um vazio de disponibilidade em seu pensamento então suponho através da percepção antes de passar ao entendimento a simbolização a memória o artista manifesta alguma materialidade para um certo total que ele não qualificou ou quantificou e é assim que a tal manifestação suponho contém a novidade que surpreende inclusive ao próprio artista eu penso que e aí entra uma questão política porque se isso chega a se apresentar como eu estou apresentando ainda que eu não sou um escritor não sou uma pessoa com essa facilidade de veicular as ideias mas se isso é entendido e vivido como é por mim eu acho que torna-se uma obrigação falar temos que pensar o quanto essa exacerbação do pensamento está tornando o campo das ideias eu acho fantástico por exemplo quando surgiu a arte conceitual fenômenos como aquele pinico do Duchamp eu não sei falar exatamente desse autor quando ele apresentou aquele urinol sobre um pedestal de veludo de fato o deslocamento de um objeto do cotidiano para a observação estética leva o objeto a apresentar um novo valor e portanto realmente ele fez uma mágica de criar um novo olhar sobre alguma coisa dessa maneira isso é uma coisa agora eu eu dizer assim porque eu reconheço que ele fez um deslocamento eu começo deslocar tudo aí começo a pegar cadeiras e botar de cabeça para baixo porque eu vou deslocar igual o Duchamp deslocou eu acho que é delicado isso pode até também depois de tanto deslocar as cadeiras a pessoa cair de cima da cadeira e ter um resultado inesperado e realmente poder apresentar essa experiência dos desvãos da vida perfeito só que então tudo é válido tudo tem pode acontecer em todo lugar pode acontecer essa mágica do criativo só que temos que tomar cuidado de uma sociedade muito voltada a conseguir as coisas a lutar as coisas e o oposto disso a rebeldia de dizer não a conseguir a se estagnar a se aborrecer com as coisas porque não é nenhuma coisa nem outra porque o aborrecido contra o sistema é igualzinho o ávido são faces de uma mesma moeda ou seja da exacerbação do pensamento um objeto sim um objeto não não tem que haver um casamento uma paz interna de saber que estamos aí olha a Denise fazendo um bonito trabalho que está fazendo de chamar os artistas de querer mostrar uma face da arte brasileira mais ampla mais que está escondida que está atrapalhada que está tupiniquim como se diria agora é é importantíssimo então é um trabalho constante de coisa se quiser vamos fazer disso é tem que ser a Denise vai virar o que? um neo alguma coisa? não é todo um trabalho de compreensão de doação de amadurecimento de perceber que existe um sentido maior para as coisas serem como são encontrar esse sentido abraçar esse sentido essa noção que o Gilberto Gil passa na música você e você ele diz diz o I Ching é um oráculo com 10 mil anos que tem na China e que oráculo é uma maneira metafórica de você poder olhar a realidade através de uma metáfora e portanto olhar de maneira criativa digamos assim a realidade e com todo o conhecimento de uma história que a China tem então ele ele tira de lá extrai uma essência com aquela aquele olhar profundo que o Gilberto tem das coisas ele ele diz assim é diz o I Ching que divino é saber o que distingue você de você você do mundo do você do ser você dos outros do você do ser se não num canto você apanha tanto enquanto o outro você bate demais Deus do céu quanto sangue pelo chão o seu irmão pede o seu perdão tem que haver um casamento interno entre a necessidade de você ser uma pessoa que trabalha que se dá que culta os horários que se constrói que sabe falar que tem educação que se perfuma que tem nome com aquele que não tem nome com aquele que transgride as coisas tem que haver um encontro interno da pessoa porque aí a pessoa consegue eu acho digamos assim e se expressar inteiro não fica com essa sanguinolência com essa com esse partido dentro de si com esse conflito com essa guerra dentro de si e é exatamente baseado nessa nessa sua fala Oro que a TV Air Design está sempre falando sobre o artista de hoje o artista empreendedor porque dentro de cada ser existe a emoção existe a razão existe a consciência existe o coração existe N seres dentro de um próprio ser e o artista totalmente lúdico sem buscar a sua própria identidade ou seja sem galgar um empreendedorismo de unir a razão com a criatividade numa linha tão tênue que você não pode um não pode ultrapassar o outro mas os dois tem que andar na mesma na mesma intensidade cada um no seu exato momento porque hoje como você estava falando sobre o meditismo e de repente as pessoas acabam deixando de acreditar em si mesmo e estão seguindo uma trilha e pula para outra pula para outra acaba perdendo a identidade e o contraponto também existe aquelas pessoas que insistem 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 naquela linha que ela está traçando e muitas vezes o mundo está mostrando para ela que está na hora de quebrar os azulejos e aqueles capos se tornarem uma obra que ela tem todos os instrumentos para conseguir galgar e com uma prosperidade com reconhecimento e com sucesso enorme mas que está batendo numa linha tão tênue que a pessoa está tão esticada tão esticada o que vai acontecer ali é se romper então essa forma como você está colocando o processo criativo e eu estou extremamente feliz porque esse tema foi um tema que eu coloquei como uma enquete perguntando para vocês que tema que vocês gostariam de ouvir e 90% falou sobre o processo criativo eu estou extremamente grata por isso porque mostra mais uma vez que o ser humano não vamos aqui falar se artistas se designers se empreendedores se homens de negócio mulheres de negócio não o ser humano como um todo ele é um processo criativo no momento do seu nascimento no momento da sua fecudação no momento da sua gestação e assim é com a arte e a Zilamar está dizendo o seguinte deixa eu ver o que ela está dizendo o Marcos Queiroz disse incrível o Belizio disse a criatividade vai aonde nós queremos eu por exemplo já usei um cabo de pincel para pintar e a Zilamar Taqueda está falando mas e quando o processo criativo não se completa seja por qual motivo for te paralise se já lhe aconteceu isso o que você faz ou fez eu só vou complementar essa minha esse meu raciocínio é exatamente Zilamar isso que eu estou falando muitas vezes você tem que pivotar e é o pivotar é o time do pivotar é o time de ver o azulejo quebrado que transforma esse processo criativo em entendido e lido por você e pelas pessoas agora vou deixar a palavra com você E vejo também que tem que essa coisa de saber mudar e deixar um tempo às vezes as coisas tem um tempo de gestação maior uma baleia vai ser quase dois anos um ano sei lá para nascer enquanto que uma pessoa nasce com nove meses então o tempo de gestação das coisas é próprio é insistir às vezes também é necessário às vezes você tem uma determinada situação que você tem alguma coisa dentro que pede essa insistência e você então persiste e vira uma teimosia e gera uma canseira e talvez desse cansaço surge então uma também uma outra descoberta claro que então o que eu estou dizendo passa a não ser nada por quê? porque pode esperar mas pode também continuar pode insistir mas pode desistir então como que se faz para saber você precisa compreender o que está acontecendo com você você precisa ter a coragem de olhar nas suas relações todas que é onde se manifesta a vida como você se relaciona com o lixo como se se relaciona com a comida como se se relaciona com seus amigos como se se relaciona com todas as coisas você vai percebendo é como se fosse uma espécie de voz da vida que vai te dizendo essa evidência de se perceber de se conhecer de se compreender surge esse entendimento e você insiste eu por exemplo sei que tem momentos dificílimos tem momentos que não é eu me coloco assim está tudo tranquilo é tranquilo mas tem uma luta sendo feita sempre todo mundo é como eu costumo dizer até o pessoal diz assim qual é o trabalho mais difícil que existe eu digo o mais difícil isso é arte porque o mais fácil é funcionário público porque o ofício é não fazer nada quando você faz alguma coisa você vira um problema dentro da repartição mas o artista o patrão é Deus você não consegue mentir não adianta não tem você mente porque e ele deixa e a vida deixa eu falo Deus a vida a força maior o incompreensível sei lá como é que chama não estou fazendo apologia de nenhuma religião nada agora a vida ela tem essa grandeza que não dá para saber o que é porque aí você vê se desse para saber o que é o que seria tem uma parábola interessante o diabo vem descendo a ladeira junto com o seu compadre então o diabo e o seu compadre descendo uma ladeira daqui a pouco eles avistam no chão uma coisa muito brilhante e enche os olhos dele o diabo logo se adianta e pega nas mãos aquela coisa brilhante que ele olha assim e aquilo brilha os olhos dele e o compadre muito receoso é um aprendiz de diabrura chega próximo e diz assim mas o que é isso aí o diabo diz assim é a verdade aí o o o compadre dele querendo ser esperto diz assim ó minha irmã melhor largar isso não vai ser bom pra gente não sabendo que a verdade não é dali que eles vivem aí sabe o que que o diabo responde vai ser sim vamos organizá-la então é o o caminho onde você chega ao ponto de organizar a verdade pra poder conseguir o que você quer que é a forçação de barra que a gente sabe todos nós que nós temos porque a gana de viver de conseguir é muito grande as vezes a gente justifica no amor por alguém por um filho por uma demanda isso tudo torna a nossa luta um pouco injusta porque a gente não teve a coragem de lutar é pela verdade mesmo por ter a coragem de encarar as coisas é essa coragem que nos distancia da nossa vida plena não é nada mais como falar disso não sei ninguém sabe explicar porque cada um tem que na verdade tem a condição não nem todos talvez não sei mas tem a condição de olhar e perceber o que que você tem que fazer com aquela com aquela aceitação com aquela brandura com aquela com aquele empenho também saber também não ficar muito abaixando quem muito abaixa acaba mostrando o rabo a expressão aqui em Portugal minha avó dizia tem que ter esse equilíbrio todo mas sobretudo ter a coragem de olhar pra si e nas suas relações e descobrir quem você é o que que você esconde o lixo que você não cuida o que você não cuida de você você não faz seu exercício você não cuida de você você não cuida dos seus compromissos você não não tem aceitação das coisas você briga com tudo você se revolta você se atrapalha você mente você ambiciona isso tudo que nós fazemos as pessoas fazem em mais ou menos grau em lugares diferentes e isso é que distancia todo mundo do uso fruto de ser feliz e Oru o Marcos está falando sensacional ver a simplicidade e genialidade de um grande artista caminharem para 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 mais uma vez gratidão pela devoção ao seu propósito e o seu caminho obrigada Marcos e conta um pouquinho Oru sobre Oru Ançudá artista e o mercado talvez não fosse assim a pergunta ou a proposta de se colocar mas diretamente pragmaticamente falando Eu entendi O mercado hoje eu acho que ele está ele tem duas vertentes uma é da inserção e a outra é da de lidar diretamente com o público ambas vão ter que ter alguma inserção você não pode lidar diretamente com o público se você não conseguir minimamente expor o seu trabalho se você expõe o seu trabalho dentro de um campo minimamente digno você consegue ter relações dignas se você cria uma indignidade pelo simples ímpeto de expor e ter uma relação direta com o público por exemplo publicando de maneira muito bruta e tal em qualquer mecanismo de divulgação ou indo para a rua para fazer retrato como eu já fiz aqui em Portugal então se você faz dessa maneira você quer que cria também um desespero uma tentativa excessiva para botar para andar a carruagem botar para andar o seu trabalho se por outro lado você pesquisa e descobre que é outra vertente descobre inserções na base de estabelecer determinados critérios para que seja adotado esses critérios das inserções hoje em dia são delicados porque eles requerem de certa maneira muitas as vezes você vai ter que se subordinar a determinadas condições que vão lhe impor um investimento grande na tentativa de se lançar através de um determinado meio de um determinado galerista de um determinado leilão de um determinado colecionador todos são questões que podem criar para você um caminhar de muitas obrigações de se vender muito de se se contorcer muito de se deformar muito então por outro lado as vezes você tem a gente que se deforma um pouco que se venda um pouco e depois da inserção consegue retomar então a vida é muito rica para você determinar um caminho para cada um isso é aquilo que diz dizem alguns pensadores você tem que ouvir um pouco a voz do coração tem que ouvir esse silêncio que vem se você autocompreende você também percebe o que realmente bate com o seu coração saber as alternatividades esperar se 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 adequar a determinado mercado momentaneamente eu já tive oportunidade de estar em mercado de muita venda na Suíça então eu ganhei naquele momento muito dinheiro eu não consegui me relacionar bem com o frio com aquelas condições com aquela falta de conhecidos de pessoas então eu não fiquei por causa do dinheiro eu sou assim então fui depois o que eu vendia por uma peça que eu podia vender por 300 30 mil sei lá eu não vendia nem por 30 reais aí o dinheiro no Brasil não venderia ninguém queria então você vê que num lugar você pode valer num contexto um valor enorme e num outro contexto não vale nada agora aí as pessoas se iludem desse valor que já foi discutido muito exemplarmente aqui numa outra entrevista com um senhor muito capacitado muito inteligente enfim eu acho que na verdade a questão dos colecionadores para quem tem um trabalho consistente já descrito é muito importante fazer uma inserção através de leilões e colecionadores porque isso cria uma alavanca no status de relação portanto no valor da obra eu acho importante a pessoa ter uma relação direta com o público para ela saber ao que veio porque imagina eu tenho um trabalho que eu tenho que é importante para a arte e nenhum colecionador quer ou eu tenho um trabalho que é muito importante é lindo mas ninguém quer aí a pessoa pode ter um trabalho paralelo ela tem certeza no coração dela e guarda quem fez isso e é famoso é o Van Gogh que ninguém queria e era enrolado e tudo mais e tal aí ele vendeu o único quadro em vida meio assim empurrado pelo irmão dele e tal e pronto aí continuou fazendo então você vê que não obrigatoriamente a resposta do mercado vai ser uma sinalização da da veracidade da obra da importância da obra ser desenvolvida o processo de marginalização que o Van Gogh enfrentou talvez hoje ele não precisasse enfrentar o mercado é muito maior uma ferramenta como a internet propicia a troca porque muitas pessoas compram diretamente eu já eu não faço eu não desenvolvo o mercado através do Facebook não desenvolvo eu só apresento o trabalho é só uma ferramenta de troca de impressões e contatos e tal e no entanto eu já vendi porque as pessoas olharam e me perguntaram em off e tal e vendi trabalhos inclusive muito caros e no Brasil os trabalhos mais caros que eu vendi no Brasil foram através do Facebook sem ter essa pretensão de vender sem ter oferecido esse trabalho ali com nenhum valor a pessoa viu o trabalho gostou e foi então eu acho que essa descoberta é abrindo as relações e sobretudo compreendendo aí você vai ver o que é que flui o que é que eu já pintei tecido para pessoas cortarem uma vez eu pintei um tafetá de seda para uma senhora que até famosa não sei o nome nem para citar nem que quisesse do corte e costura e foi me dado pela costureira dela 10 metros de tafetá de seda champanhe para eu pintar rosas para um casamento emérito no nosso cenário carioca aconteceu tudo isso eu não tenho essas fotos eu não eu não sou assim aí eu eu peguei aquilo e comecei a pintar e claro eu olhei para uma rosa e fiz um estudo de uma rosa assim primeiro num canto bem suave e pintei buscando aquela coisa do zero da tonalidade primeiro eu descobri fazer aquela cor eu tenho uma certa facilidade para luz para cor no tafetá para fazer uma pincelada que não mancha o tafetá primeiro eu fui aí e depois então eu vim trazendo no mínimo a conspicidade o aparecimento das coisas que eu fiz ali naquele estudo daquela rosa depois eu fiz outra na décima rosa eu já sabia pintar aquilo de orelhada e aí então e eu comecei a verificar que duas juntos elas formavam óleo então eu comecei a pintar um monte de óleo que era o rosa todo no tafetá de 10 metros ficou uma coisa assim fantástica e não me pagaram nada praticamente por aquilo e foi vendido por um imagino um preço enorme ou coisa então é a vida tem esses momentos tem momentos o importante é você se dar as trocas claro sempre aprendendo e temperando para melhor você vai crescendo você vai aprendendo a valorizar você vai crescendo mas não adianta ficar com prévias restrições como é que diz o Caetano é difícil dizer sim acho que tem que haver bastante sim para você a vida está aí dando para todos nós as oportunidades e se você começa a cercear cada oportunidade que chega até você ela automaticamente começa a diminuir um pouquinho porque vai se sentir assim não é bem por aí que ele quer então vamos deixar a hora que parar silenciar eu continuo porque o que é de cada um é de cada um e ninguém tira está vendo você vê então é bem isso a gente está comunicando isso aí você está vendo parecido é por aí exatamente e agora nós temos uma super surpresa para terminar porque já deu uma hora é incrível como passa nada é quando a gente faz uma coisa que a gente ama a gente não vê a hora passar e agora a gente tem uma surpresa para vocês com Orua Sudá Bom, não sei se eu estou bom para tocar essa música eu vou tentar é uma música que eu fiz há muito tempo é Flor de Milho vou tocar assim mesmo 10 milênios de grão a pão quem por mais tantas mil lágrimas de amor tem coragem de se dar veio aquela flor flor de milho milhões de ninguém tudo que se vê a tona do mar tá boiando tá refletindo transpassa silencioso um hino algo no fundo tão andino canto de virgem sereia flor de maiz 10 milênios de grão a pão quem por mais tantas mil lágrimas de amor tem coragem de se dar vem com aquela flor flor de milho milhões de ninguém tudo que se vê a tona do mar tá boiando tá refletindo transpassa silencioso um hino algo no fundo tão andino canto de virgem sereia cor de maiz 10 milênios de grão a pão quem recebeu das mil lembras de amor que viveu em flor de maiz que viveu em flor de maiz que viveu é muito alto né amor e aí o o Lá, 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 lá. Que delícia! Muito obrigada! Não estava tão preparado para tocar, mas valeu para apresentar. Uma delícia! O pessoal está adorando aqui, está todo mundo batendo palmas para você. Obrigado. Oru, foi... Olha, eu te agradeço muito, foi uma delícia, foi um aprendizado para mim e eu acho que para todos, como todos falaram. e o mais importante gente, que existe na vida é exatamente isso chama-se network é essa troca é essa generosidade intelectual que a TV Air Design tem tido com tantos amigos que tem estado aqui conosco, com vocês colocando o que vocês desejam o dia a dia de cada um de vocês isso é um processo criativo a TV Air Design nasce de um processo criativo e eu estou extremamente grata por vocês todos estarem conosco aqui e por você Ouro, por ter dado essa essa contribuição e contado um pouco para nós da sua história, muito obrigada conte comigo aí um beijo no coração bom de todo mundo obrigada por todos até mais tchau tchau e aí e aí e aí